Dirijo-me a todas as mulheres e homens que servem nas nossas Forças Armadas, oficiais, sargentos e praças, e muito em particular àqueles que neste momento estão nas nossas Forças Militares destacadas. Neste final de um ano tão duro, quero enviar uma palavra especial a todos os militares, em particular os que estão a desempenhar importantes ações de cooperação bilateral e multilateral no domínio da defesa, ou em missões de operações das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, um pouco por todo o mundo. Todos, sem exceção, representam Portugal de forma exemplar e constituem por isso um motivo justificado de orgulho para todos os portugueses. Como sabem, era a minha intenção estar mais uma vez este ano, pessoalmente, com muitos de vós nesta quadra natalista. Este seria o terceiro ano consecutivo que visitaria as Forças Nacionais destacadas. Precisamente, para enaltecer e agradecer o relevante papel que desempenham. No ano passado, estive convosco em Samos e no Iraque, e há dois anos em Cabul, no Afeganistão. Este ano estava previsto que estivesse na República Centro-Africana, no Mali, e a visitar o NPR, no ERP Zaire, em São de Meio Príncipe. Por ser dado uma época especial do ano, em que as famílias sentem particularmente a distância dos seus familiares, mais ainda neste ano, tendo em conta o contexto da pandemia, teria muito ter podido transmitir-vos pessoalmente. O reconhecimento devido, não apenas em meu nome, mas também em nome de todo o Governo e do povo português. Como já é do conhecimento de todos, estou em isolamento profilático, não podendo deslocar-me, como estava planeado, para estar convosco. Mas é com a mesma determinação e alegria que vos envio esta breve mensagem para homenagear todas e todos aqueles que 24 horas sobre 24 horas, 365 dias por ano, protegem sem alarde a nossa tranquilidade, os nossos bens e as nossas vidas. No nosso país e fora dele, em missões de grande importância ao serviço da comunidade internacional, ao mesmo tempo servindo, igualmente os interesses do país, e fazendo um trabalho extraordinário de que todos os portugueses se orgulham. Se a distância física de casa e das nossas famílias custa sempre, custa ainda mais nesta época festiva e num quadro de pandemia em que apesar de já se começar a ver com a vacina uma luz ao fundo do túnel, infelizmente, ainda durante vários meses, não vamos poder baixar a guarda de maneira nenhuma. Esta mensagem também é um muito sincero e justo agradecimento às vossas famílias que, de modo solidário e resiliente, suportam a vossa ausência e sofrem as saudades que, por motivos de serviços, vos fazem estar longe de casa nesta altura do ano. Por isso, para todos os militares que, dentro ou fora do país, servem e honram o nome de Portugal, quero desejar um Feliz Natal em segurança e um bom Ano Novo.